A polícia militar do município de Moaná, após receber denúncias anônimas de moradores, informando que Janisson Sidônio Teixeira, vulgo molequinho, estaria vendendo drogas em sua residência, juntamente com seu irmão Fernando Sidônio de Oliveira, conhecido como Nando. Estamos aqui às proximidades da Ponte dos Santos, Buraco Escuro, na cidade de Moaná, onde vínhamos recebendo várias denúncias sobre a questão de um possível tráfico de drogas, uma venda de torpecentes. E após várias informações, chegamos aqui à Casa do Nacional, como é o nome? Janisson. Janisson, vulgo molequinho, né? É interessante ressaltar que ele já responde na justiça a questão de um vulgo. Segundo a polícia, molequinho estaria com alvará de soltura, expedido pela comarca de São Sebastião da Boa Vista. No quarto de Janisson, a PM encontrou 18 papelotes de uma substância supostamente maconha, um aparelho celular, um relógio e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 78,00, que seria das vendas dos entorpecentes. Foi encontrado na posse dele várias cabeças dessas aqui de maconha, em torno de mais de R$ 70,00, entre moedas e células, papel, e o seu irmão. Eles acabavam funcionando um comércio ilegal de drogas, que na verdade a droga é uma ilegalidade por si só já. A dupla foi encaminhada à delegacia juntamente com o material apreendido para os procedimentos cabíveis.